Excelente Macuco Até o final É bem pra frente É bem, aqui tem que ser muito pra frente É o mais longe de chegar É o mais longe de chegar Eu não preciso ficar chamando senhores Eu não preciso ficar chamando senhores Vocês sabem pra onde vocês querem ir Fora, fora Excelente Mauro Até o final Já dobra lá E aí é sprint E aí é sprint, fora Vem para, vem para É pra fogar mesmo É pra fogar mesmo Vem demais Mateus Excelente grande Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais alto Eu sei que é superior a pena Mas tem que ser um pouquinho mais alto Vem diagonal Vem diagonal Vem diagonal Vem diagonal Vem diagonal Vem diagonal Vem, 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 vem Vem demais, vem Vem demais Lucão Boa Vitinho Boa Dudu Excelente Mauro Até o final É até o final Paraguai Mais alto, mais alto Rafa Mais alto Rafa É Senhores Cuidem a passagem Cuidem a passagem Cuidem a passagem Nunca abrem a mão de uma saudade aqui Não tá conseguindo pra gente Eu perdi o jeito completo 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 Tô com o outro Tô com o outro Tô com o outro Ah tá Era isso que eu queria saber Tá Mais alto, mais alto Mais alto Outro Outro Otra Olhando pra frente Projeta pra frente Fabio, não esquece. Corrida saltada. Até o final, Gaspar. Vem aqui agora. Excelente, bem alto, bem alto. Bem alto, bem alto. Só. Não, não, bem alto. Não deixa cair. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Bem alto, bem alto. Para frente, para frente. Para frente. Aqui tem que ser alto. Para frente, para frente. Não deixa o encarada do movimento rápido. Está ali, está ali. Não deixa o encarada do movimento rápido. Até o final, até o final! Vai, vai, vai! E aí, vai. Até o final, até o final! Agora! Bora! 05 pra tá aqui porque tá querendo pra caralho! Azul! Ei! Sprint! Sprint! Mais forte agora! Mais rápido, mais rápido! Mais rápido aí no final! Bora! Aqui é o final das partes! Termina! Termina o trajeto! Bolucão! Bola! Alto! Alto! Bola! Amarelo, bolheta pra frente! Excelente Daniel! Sprint! Sprint! Bora! Boa! Bora lá! Bora! Boa! Boa! Bola aí! Bora! Boa! Boa! Bora! Certo! É! Muito bom! Não tem nada que espalhou a ferra! Não tem nada que espalhou a ferra! Não tem nada que espalhou a ferra! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Não apaga não, para lá, vai atrás, vai atrás, não para lá. Vamos apagar. Agora, vamos afogar, vamos afogar. Senhor, voluntário, por favor. Senhor, a gente vai mudar o lado de novo. Vai todo mundo começar a ter a perna direita. Só que agora, ao invés de estar com os dois joelhos no chão, a gente já vai estar a merda direita, a planta se quiser direita, já posicionada no chão. Eu quero esse movimento. Lata, planta de lado, posiciona. Eu quero esse movimento, a gente pode ir para o final. Mesma coisa, 10 para cada lado. Prepara, planta do pé no chão, planta do pé inteira no chão. 3, 2, 1, porra. E aí, cuida o movimento de branco. Cuida o movimento de branco. Excelente, brilhão. Excelente. A força, ela vai estar na perna direita do senhor. Ela que vai ajudar você a se levantar. Porra. Excelente. Para, Zé. Grande braço. Boa foto. Boa foto.